Bê, você sabe o quanto eu te amo. Espero que esse casamento daqui pra frente, isso una mais além da gente. Beijo, te amo. Márcio, muito obrigada por tudo que você proporcionou na minha vida. Muito obrigada pela vida, pela vida dos meus filhos, por essa vida que nós estamos vivendo. Muito obrigada por existir, muito obrigada por permanecer. Muito obrigada. É pra sempre que eu te quero. É pra sempre que a gente vai viver a partir de agora. É pra sempre que a gente vai viver a partir de agora. É pra sempre que a gente vai viver a partir de agora. O amor sempre traz algo de novo. O amor se expande. E nós vemos essa expressão também nos filhos que vocês geraram no coração, que vocês acolheram. E primeiramente foram acolhidos por vocês. Porque nós bem sabemos, né? Que a escolha também acontece primeiramente por parte deles. Dentro dessa história tão bonita que vocês escreveram. E que vocês sejam muito felizes, não esquecendo jamais do juramento que acabaram de fazer. Que a escolha também nos filhos que a gente vai viver a partir de agora. Que a escolha também nos filhos que a gente vai viver a partir de agora. Que a escolha também nos filhos que a gente vai viver a partir de agora. Que a escolha também nos filhos que a gente vai viver a partir de agora.